A Secretaria Municipal de Saúde vai dar início a campanha de vacinação contra a raiva que vai ocorrer no período agora de 1º de setembro a 24 de setembro na zona urbana e de 27 de setembro a 25 de outubro na zona rural de Paracatu. Podem ser vacinados cães e gatos saudáveis a partir dos três meses de vida. Então, estamos aí começando e iniciando mais uma campanha de vacinação contra a raiva de cães e gatos no município de Paracatu. A campanha inicia amanhã, dia 1º do 9, aqui na zona urbana, encerra dia 24 do 9, aqui na zona urbana e inicia a zona rural dia 27 do 9. Então, para iniciar, nós vamos iniciar em dois pontos amanhã, dia 1º, no PSF Chapadinha e na Praça Júlia Camargos. E é o dia inteiro essa vacinação, Norma? Como que está o cronograma? Então, a programação de horário inicia 8h30 e vai até as 16h. Norma, o que é necessário para o dono desses cães e desses gatos levarem o cachorro ou o gato na hora da vacinação? Então, a gente não pode esquecer que estamos aí numa pandemia de Covid, a pandemia não terminou. A pessoa que for levar o animalzinho para tomar a vacina nos pontos, não esquecer de colocar a máscara e manter o distanciamento nos pontos. Então, essa é a orientação. A gente está em pandemia de Covid ainda, então não pode esquecer de se proteger. Aproximadamente quantos animais têm que ser vacinados aqui no município? Então, está aí uma média de mais ou menos 20 mil animais, entre cães e gatos. Lembrando que esses animais, quem que vai poder receber? São cães e gatos de três meses acima. Existe alguma contraindicação, norma, para esses animais não receberem a dose da vacina? Então, essa vacina canina, ela é uma vacina bem tranquila, ela quase não tem contraindicação. A única contraindicação que o Ministério da Saúde orienta é a questão do animal doente. O animal doente tem que ser tratado primeiro para depois receber a dose da vacina. A Cadela Prenha pode receber a vacina? Sim, pode receber a vacina. Norma, é importante ressaltar também que no momento de levar esses animais para vacinar, é melhor que um adulto leve esses animais e não uma criança, né, Norma? A orientação que a gente deixa, né, a Secretaria de Saúde deixa aí para a população, é que no momento de levar o animalzinho no ponto para receber a dose da vacina, que seja um adulto, que nunca seja uma criança, principalmente sozinha, né? A gente sabe que no momento da vacinação, o animal fica um pouco agressivo e pode atacar o próprio dono, né? Então, assim, a gente orienta que seja um adulto, ou que leve a criança, mas que seja um adulto que esteja com o animal. Norma, uma pessoa que quiser só buscar a vacina no local e aplicar no próprio animal, vocês estarão liberando, disponibilizando essa vacina para essas pessoas? Então, a gente sabe que o correto, né, é o dono do animal levar esse animalzinho no ponto, porque a gente tem a equipe toda preparada já para estar fazendo essa vacinação, né? Os meninos são todos treinados para estar fazendo a administração da vacina de forma correta, né? Mas, o que que acontece? A gente sabe aí, principalmente, os moradores da zona rural. A zona rural de Paracatu, ela é muito extensa, né? Então, assim, acaba que fica pontos que a gente não consegue ir. Então, a gente vai estar fornecendo a vacina, sim, para estar buscando nos pontos, né? Desde que leve uma caixa de isopor com tamanho, né, não muito pequeno, razoável, com gelo, e que essa pessoa, se for de zona rural, deixe para pegar essa vacina nos pontos no momento que estiver deslocando para a zona rural. Chegando na zona rural, que faça a vacina imediatamente. Nunca coloque ela em geladeira comum, porque a temperatura é totalmente diferente. Senão, vai jogar a vacina fora, o animal não vai ser imunizado, né? Então, tem que estar bem atento a isso aí. Então, é levar uma caixinha com gelo, né, deixar para pegar a vacina no ponto a hora que estiver saindo. A mesma coisa aqui na zona urbana, né? A pessoa que, às vezes, tem muito animal em casa, muito cachorro, muito gato, né? Pode estar direcionando aos pontos de vacinação. De repente, está próximo do ponto, os meninos vão lá, fazem, é só conversar nos pontos. Agora, se quiser levar, é levar a caixa de isopor com gelo, né? E chegar no local e fazer a vacina imediatamente. Então, se quiser levar. Então, se quiser levar. O que é isso?